Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo para o canal e hoje pessoal vou mostrar aqui como você está fechando aplicativos abertos em segundo plano Pessoal, para você que tem interesse de estar fechando aplicativos abertos em segundo plano, mas não sabe como, tem dúvidas Vou mostrar aqui um passo a passo bem simples Então pessoal, o que é que vocês vão estar fazendo? Simples pessoal, clica nessas três barras aqui, ele vai estar vendo aí os aplicativos abertos em segundo plano E aqui pessoal, para você que está fechando, é muito simples, o que você vai fazer? Passa o dedo aqui na tela aqui pessoal, automaticamente ele já fecha aí os aplicativos que estavam abertos em segundo plano Pessoal, vou estar abrindo aqui mais alguns aplicativos, só para vocês verem como funciona Vou estar abrindo aqui alguns aplicativos mesmo aleatórios aqui E aqui pessoal, eles automaticamente já ficam abertos em segundo plano Aí caso você não queira ficar aqui passando o dedo na tela o tempo todo, porque tem muitos aplicativos Você pode estar apenas clicando nessa opção e fechar tudo e ele automaticamente vai estar fechando aí todos os aplicativos de uma só vez Pessoal, quando você clicar novamente, todos os aplicativos já estão aí fechados Então pessoal, é basicamente isso, espero ter ajudado Se você gostou do vídeo, deixa o like, tamo junto e até a próxima